Oi, oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui para compartilhar um vídeo super engraçado, super fofo com vocês. Eu estava lá pesquisando nos meus arquivos e eu achei um vídeo super legal e como estamos no dia do índio, dia 19 de abril e no Veda, eu achei um vídeo super engraçado, super fofo, dia de índia, muito fofinho. Na escola, quase sempre assim, nos dias da páscoa a gente se veste de coelhinho, no dia do índio a gente se veste de índio. Gente, vocês já imaginaram no dia da árvore, teve um dia que eu me vesti de maçã. E se você já saiu da escola fantasiado, coloque aí nos comentários. E se você gostava ou não. Bom, já passou essa época para mim, mas às vezes eu sinto saudade, sabe, de se fantasiar, é super legal, aí eu vim e dava um susto na minha mãe que eu não buscava a escola, mas é legal. Então, gente, sigam com o vídeo, eu tenho certeza que o fofômetro da casa de vocês vai subir. Olá, eu sou a Carol e vou dançar a dança do índio. Agora eu já estou solta e vou cair de uma dúvida. Tudo está rodando para mim. Querem mais? Falam sim. 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 Então, vamos continuar. Sim, daqui a pouco tem mais. Olá, eu já te recuperei porque eu caí, agora vamos mais. Quem quer mais? Vamos. Aham. Agora, um, dois, três e... Amanhã tem mais Não, ó Eu só vou lanchar Daqui a pouco eu já volto Eu só vou lanchar, gente Depois eu volto pra fazer Tá? Mas eu não vou estar com Mas Que eu não se eu estar com maquiagem Eu vou fazer mesmo assim O índio vai estar sempre dentro de mim Daqui a pouco tem mais Esperam! Quem quer mais daqui a pouco? Farem! Eu! Então, vamos começar Tchau, 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 tchau Agora o comercial Eu sou o índio Eu sou o índio Eu sou o índio Que roda, roda Depois cai Coi, cai Coi, cai O índio 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 cai